Fala repomunito, aqui é o Balan0202, trazer aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo E dessa vez estou aqui para começar uma nova série no canal, galera Que vocês já vêm pedindo muito, que eu estou com vontade de fazer já faz muito tempo E que eu estou muito bem acompanhada, senhores Estamos aqui com o Mano Popoque Sou eu! Tô carinhando simpatia Senhores, hoje estamos aqui para começar uma nova série, uma nova saga Aqui no Minecraft, que não tem nome ainda, né? Pode, a gente não conseguiu pensar no nome, senhores Não tem nome, estamos aqui para uma aventura no modo hardcore do Minecraft, mano Tem dois noobs aqui, mano Eu e o Spock Que que vai sair disso aqui, mano? Nós não sabemos, senhores Mas basicamente eu e o Popoque vamos fazer essa série em conjunto Vai sair um episódio no meu canal, um episódio no canal do Pock É não, Pock? Então já se inscreve nos dois canais e bora! O primeiro episódio é esse aqui que você está assistindo E as duas As duas da tarde sai já o segundo episódio lá no canal do Spock, cara Então, senhores, logo de cara vocês já tem uma missão que é batizar essa série Comenta aí qual você acha que tem que ser o nome dessa série aqui de Minecraft Hardcore No 1.13, né, pô? Não é só em qualquer lugar Isso! É no Vanillão novo do Minecraft, no novo Minecraft Onde a gente tem... deixa eu ver se eu... Olha, pô, aqui é mais fácil de mostrar algumas coisas novas que tem, ó, galera Seguinte, vocês estão vendo essas algas todas que tem aí, ó? Isso aqui é novo Minecraft Ó, tem uma tartaruga ali, ó Cadê você? Eu desci pra praia, fio Aqui, ó Ei! Cara, tem muita coisa nova, galera Tem lhamas, né, pô? Sim, aí... Ó, a gente pode ter uma tartaruga O nome dela é de Sebastião Oia! Oia! Oia lá! O nome dela é de Sebastião, não é? Você está vendo? Não? Sebastião é o... É o caranguejo da Pequena Sereia? Ah, tudo igual Olha, vacilando no rolê Mas ela ali, ó Olha lá longe, senhores, ó Ô, tá ali... Tem muita, muita coisa nova nesse Minecraft E eu quero estar explorando junto com o Popó aqui E com vocês, mano Oia, vida louca Olha só Nada... Olha aí, peixinhos Nada... Nada mais pra cima, pô Olha lá, galera O Spock agora nada assim, ó Olha que bonitinho Tipo smart movies Não é não? Bonitão, cara Cadê os peixinhos? O que você disse? É, mergulhei aqui, você vai ver Olha, tem várias algas loucas, algas mexe Isso aí, vai escurando aqui Olha os peixinhos Cardume Moleque, tem logo um cardume Vou morrer, vou morrer, viado Ai, meu Deus Não, não, não morre não Te ajuda Bom, ai, já tô... Boa Me dá um tapa É hardcore, filhão Seus tapas assim Vai doer de verdade, né? Dói, o tapinha não dá Mas bom, pô Vamos começar então a nossa jornada aqui no rolê Eu acho deverasmente importante a gente já começar a se equipar de coisas básicas Aquilo ali é uma lhama? É, uma lhama com a... com a drooped Mas a lhama já é com a drooped É um horn Ah, não, é um cavalo Ah... Fiquei... Fiquei iludida Fiquei iludida, pô Esse aqui embaixo da lhama, ó Nossa, esse aqui é um mini cavalinho, é um babies? É Não, que bonitinho É um potrinho Que bonitinho Bom, vamos lá, pô Eu já vou começar aqui a catar aquela boa e velha madeira Mas bom, galera Todo começo de série Você sabe que é aquela coisa básica A gente vai pegar madeira Vai pegar pedra Vai se enfiar numa caverna O básico pra gente começar a ficar blindona Mas uma coisa que você pode ter certeza aqui, galera É que a gente vai ter construção bonita Porque tem um Spock na série Ah... Não, pô Se eu tiver casa feia A gente vai ter um problema Vou te falar Vamos fazer o seguinte, família Você que tá aí Não deixou gostei Deixa gostei Por causa que vai vir muita mansão estrutural Ô, louco Pô, eu já fiz aqui uma crafting table Caso você queira Eu ia falar que tô perdido Mas... Não, não Aqui eu não vou deixar a gente se perder, não Rapaz, aqui é parceria Aqui o bagulho vai ir Eita Eu queria pedra, não é só pedra Aí, boa, boa Eu já vou pegar pedra aqui pra gente também Pra gente já ficar blindão na pedra, entendeu? Blindão na pedra Blindão na pedra Meu Deus do céu Como se a pedra fosse alguma coisa... Ai, meu Deus Você só ignora, gente Só ignora Eu não sei você, popó Mas eu tô querendo zerar um Minecraft No hardcore? No hardcore Eu acho que dá, velho Matar um Ender Dragon Matar um Wither Matar o Guardian Matar todo mundo, velho É... Tem alguma música de motivação aí? Vai ser difícil Mas essa é a graça Então calma aí que eu vou equipar a gente aqui agora Blindões Aí, você tá preparado aqui? Já pega essa pra você Pega pra você, meu querido Pode pegar, tá? Beleza Pox, é só pegar Beleza Mas o que tá fazendo? Não tá indo, não Pox, é só pegar, pô Agora vem Boa, boa Pera aí, vou fazer aqui também duas picaretas Porque agora a gente tem que pensar em duplas, né? Tem que pensar em conjunto aqui, rapaz Eita, o sol já tá se pondo, Spock Ah, eu tô aqui nas galinhas colhendo as coisas já Moleque, calma aí Galera, não, não, não Balena, faz um buraco, Balena Não, o buraco já tá feito aqui Desce aqui Faz um buraco Não, gente Galera Definitivamente a gente não pode Cara, eu acho que eu vi ovelha por aqui Você não tinha visto ovelha, não? Sim, lá no começo Pô, a gente podia ir buscar essas ovelhas Porque a gente já dorme direto e não vai ter problema Nossa, vai dar vizinho Vai dar vizinho Moleque, vai dar vizinho não Calma aí, mano Eu tô... Vamos lá Nós juntos, a gente... Achei uma, achei uma Boa, boa, boa Uma? A gente precisa de umas sete ovelhas Vem cá Aí, boa, boa, boa Galera, ó Aqui o rolê, ó Pensante, pensante Aí, quantas você tem? Eu tenho duas Já dá pra fazer uma cama É, beleza Você dorme na cama e eu durmo aonde? Falei que dava pra fazer uma cama Não falei que dava pra dormir O que a gente pode tentar fazer É caçar as aranhas Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Não vai dar ruim não, pô Somos dois contra uma aranha Aê, boa, boa Aí, aí, aí Faltam algumas Ai, ali Ovelhas Ovelhas Não, são esqueletos São esqueletos Corre, não, ovelha, não Ai, subi Valena Spock, tô aqui Tô aqui, tá tudo bem Nossa, Spock, só corre Ele tá no buraco lá Que o bagulho tá louco aqui Ai, meu Deus Use o esqueleto Abortar missão Tem pedra aí? Tenho, tenho pedra Então, fecha Só vai Calma, calma Aê, aí Tá fechado, tá fechado Tá de boa Uma furnace Pra gente começar a cozinhar Uma Você tem carninha? Eu tô tentando Calucar debaixo do bagulho Ó, ó Conseguiu? Boa Moleque Boa Boa Pode crer, né? Ó, senhores Começamos com o nosso abrigo aqui High-tech Eita Nossa, não Calma aí Nossa Não dá pra fazer cama com essa lã preta Porque as camas agora saem coloridas Pô, agora você Ó, eu não posso dormir Tem moço Não, sim Mas agora a gente teria que ter Ter que ter três lãs da mesma cor Pra conseguir fazer uma cama Ferrou Ferrou Será que a gente pode fazer, pô? Aproveitar que a gente Não Olha, achei uma caverna Não, mentira Aqui é onde eu cavei da outra vez Beleza Não, eu acho que assim Já que a gente tá debaixo da terra Que que você acha, pô? A gente, tipo Tentar achar carvão Iron Cavando com segurança pra baixo Assim, ó Tá vendo? Tá olhando Ah, muito obrigada, viu? É porque eu não tenho picareta Eu te... Ai, eu não te dei Calma aí Pega aqui, ó Eu tinha feito um pra cada aqui, ó Olha lá Coé, respeita Agora, ó Ó Isso daqui É uma mulher que pensa no futuro Rapaz, aqui a gente já começou a série como? Turbinada, pensante Eu vou tentar fazer nascer nossos filhos aqui, ó Tô Quê? Dois Tá tacando o ovo na minha cabeça, Spock Você foi fazendo a ser galinha Mas por que que nossos filhos tem que ser galinha? Como assim, mano? Porque é o único ser vivo que eu consegui pensar no momento Foi o ser que você conseguiu gerar, né? Você falou que eu botei ovo? Oxe, mas você tá tacando o ovo querendo falando que é filho Quer dizer que você botou o ovo Beleza, eu posso ser o senhor galinha Eu posso ser o senhor galinha Ui, achei ferro Já, ó Tá vendo, ó O risco valeu a pena Eita, senhores Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou continuar cavando aqui A gente vai esperar amanhecer E aí a gente volta Porque é mais fácil, né? Do que a gente ficar aqui no escoleiro Aleluia, senhores Pelo amor Consegui Tô aqui, pô Tô, tô, tô Consegui 14 irons Pouca coisa, pouca coisa Mas já é alguma coisa E já amanheceu, mano Eu acho que é uma boa A gente continuar a exploração, né, pô? Quebra aqui pra mim Eu tô sem picareta Pera Ai, não, não, não Ah, não Sério É sério Nossa, ó Ó, já começamos como? Meu Deus do céu Não sai não Não sai não Pera Eu já saí Eu tô Eu tô Ai, mano Mano Esses zumbis Estão batendo Esses esqueletos Estão batendo muito forte, mano Peraí Vou bater no esqueleto O foco é matar o esqueleto Tô indo Ai, caiu Uma aranha Que subiu pela parede Aê Ó, tem mais dois aqui, ó Boa, perfeito Acho que a gente já tá pronto pra fazer a cama já Não, falta um, pô Aqui Um Você pegou a cama dali de baixo? Peguei, peguei Ui, a cana-de-açúcar Deixa eu já pegar já Já pega aqui Já pega que é um negócio Que é bom É, exatamente Cana-de-açúcar já é um rolê que Vai facilitar Pô, eu quero ter muitos bichinhos de estimação aqui, pô Quero ter peixes Vai acus Lhamos Galhamos Eu quero ter galinha Eu tô com todos os bichos Eu quero ter todos os bichos Me respeita Pega uns cactos aqui pra fazer a tua cama verde Só deixa eu te falar que ela já tá taxando eu de verde aqui já Oxi, mas a sua cor favorita não é verde? Também Então, pô Eu tô aqui Eu tô aqui querendo dar um rolê bom pra ele Ixi, já começamos aqui com atleta Conflitos Já tá tendo conflito aqui já Eu já te perdi de vista Tô perdida Nossa, ele tá lá Correndo perigos e eu não tô Ah, oi Eu sou o Super Spock Não corro perigo Eu corro perigo comigo É isso, é É Perigo Spock A gente pode chamar a segue de Perigo Craft Perigo Craft Perigo Craft Mas, galera A gente vai ficar aqui então Em busca de um bioma perfeito Pra continuar esse episódio lá no canal do Pó Então, hoje Duas horas Daqui duas horinhas Vai sair o segundo episódio Lá no canal do Manispock Então, se você quiser assistir Passa lá no canal dele Tá aqui embaixo na descrição Senhores E se inscreve Porque a gente precisa de um nome pra essa série Pó Uhum É E aí essa série vai ser louca, mano Vai ser várias aventuras aqui no Hardcore E vai ser zica Ui, ó Aqui já tem umas 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 coisas Daqui é bioma de Ovelha O que dizia ovelha O que dizia ovelha A aventura continua lá no canal do Manupock A gente vai ficando por aqui Pô, algum recado? Família Não se esqueça de deixar o gostei Quanto mais gostei vocês deixarem Mais vontade de trazer a série A gente vai ficar Exatamente, mano Então a gente vai ficando por aqui Um beijo, Alôia E eu fui Falou